O que é que tem domingo? O que é que tem domingo? Domingo você vai para o Rio Pueblo? Não, não, de repente podemos até ir, né? De repente, é. A gente corta três dias na semana, segunda, quatro, sexta. E um dia antes do jogo. Fizemos tudo hoje. Cortamos ontem, pintamos hoje. Eu vou trabalhar na maca amanhã. Aqui, oito anos. Trinta minutos antes, normalmente, do jogo, a escalação vem para a gente. E o mais rápido possível, a gente tenta informar, né? A operação do placar. Treze ramalhos, 31 alexis. Aqui não tem essa, não. Aqui os caras têm que trabalhar duro e, entendeu? E a concentração, às vezes, faz parte do negócio. Aqui o CT oferece as condições, tem boa alimentação. Os jogadores têm jogos aí para eles. E é bom eles ficarem um pouco juntos, concentrados mesmo no jogo. Porque, às vezes, você tem que dar em casa. Aí, existem crianças que são pequenas. Às vezes, o cara não dorme à noite, entendeu? Aí, de repente, quer passear no shopping. É, melhor evitar isso e... Mas eles aceitaram numa boa e a gente não faz isso sempre. Eu acho que os jogadores, eles que são os artistas, eles é que correm em campo. Mas tudo tem sua hora. Na vida é assim. A gente tem que ter paciência. Tem que estar determinado para o que a gente está fazendo. Não desistir nunca. É assim que funciona. Mas tem que ter essa hora. O treinador é chato. Fica todo dia reunindo eles para conversar, para treinar duro. Então, não é fácil não. O trabalho é muito complicado. Parece fácil. Coisinho, caldinho de feijão, macarrãozinho, purê, uma tortinha, filé de frango. Filé mignon, porque aqui em São Paulo é filé mignon. Tem essa de carne de segundo. Eu tomo conta da parte de cozinha. Então, a elaboração do cardápio, dos funcionários e equipamento da cozinha. Com os atletas, a parte de avaliação de porcentagem de gordura, de peso. Mas a gente fala o que eles querem. Eles comem o que eu coloco lá para eles comerem. Eu sou o copê, o garçom e encarregado a copa. Há uns 20 anos. Mas de clube eu tenho 27. O que você está fazendo de bolo, dona Lúcia? É sobremesa. Sobremesa? Fica doce, mexeada, com os direitos, com a faça e todo o desfogado. Esse é para o lanche ou é para o título? Para o lanche. O lanche que vai ter daqui a pouco? É. Antes do jogo? Após o jogo. Na verdade, hoje a gente trabalha com muito trabalho de força. Se ganha mais velocidade e se protege muito mais o atleta. Eu peguei uma fase que o profissional treinava no Morumbi. O amador morava no Morumbi. Hoje o profissional tem o seu treinamento desde o 87. É tudo com nós, mano. Vamos ser campeão ou não? Tem que ser, lógico. E chuta um placar. E agora só falta o brasileiro, que você vai ganhar hoje. Só o brasileiro. E o outro? O que você falou? É o da minha cidade, tem o principal lá. É o seu nome de Jesus. E hoje, como é que vai ser no Morumbi? Segura a empolgação também, você está desconcentrando a história aqui. Hoje vai ser uns 3x0. Um gol do Rama. Não, não, sério, pô. Eu estou falando zero. Tô errado, meu. Oxi, pô, eu estou pelado, pô. Aí é foda, né? 2x0. No chulo, onde sujeirinha. Sujeirinha? Quem é o sujeirinha? É o sozinho. E, Bobo, vamos ser campeão ou não, Bobo? Vamos ser campeão, mas veja bem. O Josué vai ter que correr bastante. Porque os últimos jogos, ele não tem nada. Hoje a gente vai ter que dar um pouquinho a mais dele. E o placar hoje é 2x0. Eu vou arriscar, sabe o quê? Um gol do Mineiro e do Josué, tá apelido? É mesmo? É. Show, Josué! Hoje vai ser bichixe, crata! Aí, olha o seu balão aí, olha o balão aí. Se Deus quiser, vamos ser campeão hoje. O braço. Vamos ganhar ou não vamos? Rógico. Não é se Deus quiser, tem que ganhar. Tem outro pensamento, é não ser do troço. E, olha, dentro de campo não vai ter essa bagunça que está seu quarto, né? O quarto é o mais organizado do CT. Eu, por favor, tudo organizadinho. O nego mais bonito do Brasil. E hoje como é que vai ser? Foi só alegria, né? Se for votar do homem lá de cima, né? Vamos correr. Estou levinho, o Matheus é bonitinho já. Estou leve, leve e solto, ó. Ah, o placar? 3x0. 3x0, quem vai fazer os gols? Eu estou aí, né, Babata? Então, segura aqui, ó. 2x0 pra gente. Sei lá, o placar logo no primeiro tempo. E gols de quem? O meu e o do Aloysio, dois alagoanos. Qualquer um que fizer, até é contra. Ganhando o jogo é o que vai. Quando você está no jogo, você sobra essa tensão na parte técnica e fica de olho no seu trabalho? Ou você acaba esquecendo de vez em quando e você torce? Não, não, a gente, quando está no jogo de futebol, a concentração é muito grande, né? Você está muito envolvido. Eu, particularmente, tenho um mecanismo que acaba apagando qualquer fator externo. O desafio é, realmente, quando você pega o calendário de jogos, uma temporada como essa, de 73 jogos, que é o que, se eu não estou enganado, que a gente vai ter ao final da temporada, quando você olha aquilo tudo e fala, pô, como é que essa equipe vai chegar ao final da temporada? E, mais uma vez, a equipe chega inteira, com o Muricy tendo todos os atletas à disposição dele. Isso é muito importante para o treinador repetir a equipe, né? E o mais legal de tudo é uma equipe sem queixas, né? Aquela equipe que se representa após as partidas, os jogadores inteiros, né? O que é bacana mesmo é essa questão dos profissionais estarem totalmente voltados para um trabalho em equipe. Apesar de ter um treinador me cutucando aqui do lado, tentando me desconcentrar. E sempre que ele tem oportunidade, ele tem realçado e reforçado o trabalho que nós somos responsáveis, mas que não é só nosso, né? Que é de toda uma equipe. E dele também, né? Porque ele tem uma relação bem bacana de intensidade dos treinamentos e administra muito bem isso. E quando o treinador compreende, isso facilita para mim também, porque eu não tenho que ficar reparando o que ele fez, né? Falou demais, Acarim, tá bom. Só pira o plano, porque senão... O Chino é o chefe, você viu, né? Hoje tem muito trabalho aí, Chino? Tem, tem. Hoje é um jogo decisivo, né? O Rogério de pênalti, né? O Rogério fazer o Fabão, né? O Fabão de cabeça. E o Thiago, né? Olha o campeão, né? Reta dúvida, né? Então, peraí, eu vou te falar. Primeira vez. Nossa, tá o coração batendo. Nossa, na hora que começar o jogo, eu vou querer agitar e não vou poder, velho. Ia ser antigo, hein, mano? Vou mostrar só o símbolo pra vocês verem aquela foda. Opa! O Rogério Verde. Pra onde vai sair? O jogo é um ano, mas eu não vi você aqui. Você vê o que a gente faz pra poder ajudar um departamento. Você pode trocar. Eu ajudo o departamento de esporte amador do clube. E a gente levanta dinheiro pra poder manter as nossas atividades. Como é que eu vou explicar? A emoção tá na voz de quem pula lá. Quando eles pulam, nós sabemos se tá bom ou tá ruim. O futebol é a paixão. O dirigente tem que administrar com a razão. Quando voltamos de Tóquio, nós távamos lá e se fez aqui, os dirigentes, uma festa que começava às sete horas da manhã e que terminava às sete horas da noite, você pululando por essas ruas, avenidas de São Paulo. Eu entendia dentro do avião, quando me comunicaram, que seria um fracasso. Um fracasso porque eu imaginei que pudesse ter gente aqui e acolá e alguns pontos. Tinha em todo o trajeto. Uma coisa que nos surpreendeu fantasticamente. Nós estamos aí em negociação com uma grande firma multinacional e ela quer exclusividade no Brasil, no São Paulo. Mas ela nos pede exclusividade em um outro país, no Japão. E eu dizia, por que Japão? Porque os senhores não sabem que vocês são no Japão. O gol do mineiro foi visto lá no Paquistão, no Ceilão, na China. O São Paulo é já, por pesquisa do próprio Ibope, a torcida que mais cresce no país. O São Paulo tem mostrado à população, de um modo geral, o gesto. Aquele gesto que não teve a seleção brasileira agora. Guerreiro, lutador, sério. O São Paulo é o maior exportador de jogador do mundo. Mas o São Paulo tem uma competência de reposição de quadros, às vezes ganhando em qualidade, muito forte. Parte da segurança, dos atletas, quem cuida, sou eu. Eu e meu companheiro De Ville. A gente passou por muita coisa para chegar a esse ponto aí, com o Libertador e outras competições internacionais. Porque é tudo misturado, você chega de uma viagem, vai para outra. O São Paulo dá toda a estrutura de trabalho e a gente não pode falhar. Deu a estrutura, a gente corresponde com essa altura. A gente não fica chateado de saber que algumas equipes estão modernizando seus departamentos médicos. Porque a gente sabe que a gente tem uma parcela boa de colaboração para que isso ocorra. A gente sabe, sem nenhuma arrogância, a gente sabe que a gente teve uma participação nisso na medida que a gente se preocupou muito antes em estar fazendo o nosso centro de excelência aqui. O Refis é uma estrutura que o São Paulo tem de retaguarda, de prevenção de lesões, manter a performance física dos atletas e tratamento fisioterápico. O jogador, quando ele estava ferido, fora de ação, é uma fase depressiva, difícil. E aí ele vê essa estrutura, todo mundo o apoiando, sem interesse nenhum, sincero, porque a gente faz isso de uma maneira geral. E aí ele olha para o São Paulo e vê a diferença que o São Paulo tem para as outras equipes, com esse cuidado. Eu acho que, especialmente, o São Paulo se preparou para chegar aos dias de hoje. O São Paulo deve muito aos dirigentes daquela época. Lá o Donatel, o Henri Aydar, o Manuel Raimundo Paes de Almeida. Sem dúvida alguma, eles colocaram na cabeça dos atuais dirigentes, dos futuros, o pioneirismo do São Paulo. Dia a dia, você dá aquele suporte para todo o pessoal aí do CT, inclusive jogadores, atletas, na comissão técnica? Está aqui nesse departamento o coração do futebol. Aqui é o que fica administrando todos os jogos, entendeu? Todo dia eu venho aqui, a gente faz a parte da administrativa do futebol, se dedica para eles, né? Para mostrar esse futebol para o Brasil inteiro aí, de alto nível, né? Quando a gente faz a escalação do time, a gente também faz a escalação do banco, de acordo com o adversário. Por quê? Porque se a gente sentir que o adversário pode mudar alguma coisa, Você tem que ter no banco um jogador que possa mudar também. Por isso que você tem que preparar o time no dia a dia. No domingo é diferente, agora o mais complicado para o treinador é dia a dia. O dia a dia é complicado ir ali, porque ele tem que fazer a diferença. Eu penso que vai acontecer isso no jogo, mas se não acontecer, o que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que fazer isso e isso e aquilo. Porque ali, naquele momento, se você não estiver preparado para isso, o estresse toma conta de você e você não consegue mudar uma situação. No domingo, ali é pura emoção que eu estou ali, grito, aquelas coisas todas, mas não pode ser só aquilo. Aquilo ali é emoção do cara, mas no dia a dia é que o cara ganha o jogo. Se ele não fizer isso hoje... Hoje os caras são muito mais profissionais. Eles não são jogadores de futebol, são atletas profissionais. Antigamente, o jogo estava um pouco mais difícil, se dava a bola para um zico, para um rivelino, para uma esfera pelé, eles decidiam o jogo. Hoje não tem isso, hoje o jogo é de conjunto. E se você não treinar esse conjunto, o conjunto não vai funcionar. Obrigado. É um prazer. Um grande prazer e parabéns pelo trabalho. Obrigado. Um abraço. Você fica cansado, as pernas cansadas, um pouco cansadas. Você tomar uma massagem tanto do Ailton quanto do Aumi é muito bom, principalmente para dar uma relaxada muito boa, para você poder treinar no outro dia sem dor no corpo. Eu acho que é muito importante. São duas pessoas maravilhosas, como elas têm um carinho muito grande, tanto eu como todo jogador de futebol. Água e sabão. Agora no jogo é vaselina e gelol. Vaselina e gelol? É, no jogo. A vaselina funciona para quê? Para deslizar. Para deslizar. Para deslizar para não ir. E o gelol é mais para aquecer, né? Agora como essa é relaxante, a gente faz com sabonete. A gente costuma ficar às vezes 50 minutos, uma hora. Eu acho que uma equipe que em dois anos ganha três títulos já ganhos, mais um com grandes possibilidades, são quatro títulos e quatro vices, Eu acho que é uma façanha muito difícil de ser igualada. O São Paulo é o melhor ataque, é a segunda melhor defesa, é o que tem mais, o que tem tido um público muito grande, é o time que tem o maior número de vitórias. Então, uma série de parâmetros, o São Paulo tem se destacado. Se você observar, ao longo da temporada, todas as lesões que se apresentaram foram curadas num curto espaço de tempo, graças a quê? A fisioterapia, que nada mais é do que reabilitar num curto espaço de tempo, sem que haja prejuízo físico para o atleta. Uma lesão igual a minha, aqui eu confiava, pedi para vir para cá, mas pela maneira com que é recuperado. Aqui a gente se recupera com cinco meses, seis meses e bem, e por isso que é a confiança, não no tempo de recuperação, e sim na segurança que você tem que poder voltar a jogar. Estou aqui, não cobram nada, estão me recuperando para um time que é de fora. O problema do Rogério Senne, que se lesionou há 12 dias atrás, estiramento muscular na coxa, então ele treinou ontem, vai treinar hoje, se ele nada sentir, aí a fisioterapia libera, o departamento médico, avalia também, e aí fica à disposição do treinador. Tem um preparador de goleiro já que está fazendo o trabalho com ele, então antes de ele começar a fazer o trabalho, a gente já estava tendo um contato para saber, ó, o que ele vai poder fazer, o que nós vamos trabalhar com, o que nós vamos trabalhar com ele. Eu vim com 17 anos fazer teste aqui, em 7 de setembro de 90. Eu tenho 700 e tantos jogos jogados aqui, mas cada dia conta-se uma história diferente, cada dia você está sujeito a viver uma história, e essas são as grandes emoções. O torcedor quer de novo, disputando uma Libertadores, ganhando, a história de 2006 acaba daqui a três jogos, mas a história de 2007 você vai ter que construir. É melhor você, às vezes, jogar no nosso país e num time extremamente competitivo que entra em todos os campeonatos para vencer, do que jogar na, sei lá, no Qatar e ganhar uma fortuna e qual o teu objetivo na vida. Para a gente o que está importando muito é o título e você encerrar um ano que foi extremamente puxado, mentalmente desgastante para a gente. Daquela uma hora que antecede o jogo no vestiário, aquela é a hora mais difícil de você administrar a ansiedade. Hoje, a noite está bonita, nós estamos aqui conversando, não tenho hoje pressão nenhuma para o máximo que eu estou é conversando com vocês. Legal? Pode vir, mano. Beleza, gente? Boa sorte para você. Obrigado. Muito obrigado. A gente vai comemorar junto. Todos os dirigentes, como nós, somos voluntários. O que que acontece? São Paulo ganhou muito a comunidade. A gente tem que tentar retribuir isso para a comunidade. Hoje, tem gente nossa visitando uma entidade e levando camisas autografadas e tal. O Ed Carlos está indo lá e tal. Então, cada semana tem sempre uma ação. Por exemplo, a primeira vez que um clube no Brasil, a camisa de jogo foi bordada. Então, São Paulo Independiente, estudiantes da Libertadores da América, dia tal, tal, tal. Essa camisa do cara que jogou, ela retorna para o São Paulo, vai para o Mercado Livre e fez uma leilão. E os arremates geraram uma receita que foram doadas para duas entidades num jogo depois de 15 dias no Murumbi. O cheque foi entregue no Murumbi. O segundo evento que nós vamos fazer é tentar marcar uma data que nós vamos marcar a recuperação de um ou dois monumentos históricos de São Paulo. A recuperação que eu digo é apagar a pichação. Acho que a importância da nossa atuação como profissionais de marketing junto ao Departamento de Marketing do São Paulo foi a de poder ajudar o clube em diversas situações. Uma delas foi no auxílio ao clube na renovação dos seus contratos de patrocínio. E hoje a gente tem um grande orgulho de saber que o São Paulo tem o melhor contrato de patrocínio do Brasil. E caminhamos aí para ter melhores contratos de níveis internacionais. Em nome dos membros do GESP aqui, um grande agradecimento ao Júlio Casares, porque na realidade tudo isso que o São Paulo está colhendo de frutos hoje, principalmente nessa área de marketing, que todo mundo saiba que ele foi realmente o grande realizador dessa história. Então, vai um agradecimento aqui em conjunto ao Júlio por ter nos dado essa oportunidade, junto com ele, ter feito esse trabalho pelo nosso glorioso São Paulo.